Pensando em você todos os dias, Lojas Americanas preparou o Festival da Mulher. Em média, grátis ampola, só R$ 19,99. Tá muito barato! Kit shampoo mais condicionador Pantene, por apenas R$ 18,99. Protetor solar fator 30, a partir de R$ 14,99. Interdível! Fralda Pampers Comfort Sec, você leva quatro e só paga três. Lojas Americanas, todo mundo vai! Tchau!